Oi gente, aqui estou com meu pai de volta, fazendo slime! E aí a gente vai fazer slime, todo mundo está fazendo slime. Você que não sabe, você é pai, é uma coisa de gusmenta, que eu não gosto muito de pegar, mas tudo bem. Por amor... Ele não vai pegar, mas porque vai grudar na mão dela. É, mas a gente vai fazer então. É um bruxo. Ok, então, como vai ser o... Por que esse papel, por que essas coisas aqui que você tem? Pode explicar? É, sim, a gente vai sortear aqui. Aí o que cair vai estar aqui. Aí a gente vai e pega. Tipo assim, corante, a gente pode escolher qualquer corante, que tem vermelho, rosa, amarelo, verde e azul. Então eu tenho que selecionar 5 peças de papel aqui. Sim, mas a gente não pode até agora. A gente vai contando no caso do papel, entendeu? Ok. Vai, é a minha vez. Pode começar? Sim. Obrigada. Vamos começar com este. Ok? Ok. Ok. Vamos começar com o primeiro. Deixe-me ver qual é. Cola, glue. Essa é a glue. É a minha. Ok. Você é? Obrigada. Põe a glue. Agora é a sua vez. Pode colocar. Ok. Ok. Não. Essa é a minha. Essa é a minha. Minha é... Glitter pink. Cadê? Glitter pink? Glitter rosa. Aqui, eu sou glitter. Sim, eu sou glitter. Eu sou glitter pink. Não. Não é assim. Não? É assim. Como é isso? Deixe-me ver. Tem que abrir? Vamos abrir a rosca. Tem que abrir? Tem que abrir? Tem que abrir? Tem que abrir? Então, eu vou colocar uma espuma. É muito. Chega! Ok, ok? Não, é onda. Ok. É muito rosa. É lindo. É bonito. É bonito. E também tem um e que é amarelo nele. Ok. Então, ele está aqui? Sim, é a minha vez. Ok. Ua, ua, ua. Bom? Estou pensando. Você colocou tanto de glue na sua bolsa. É, eu sei. Eu vou botar um sabão neutro. Ok. Eu já vou fazer mais slime. Sério? Sim. Ok. É minha turno? Sim. Ok. Que sorte. Só que não pode respirar. Eu gostaria de tomar água boricada. Corante rosa. Corante rosa. Pinky. E a cor que eu não gosto. Spinkish. Mas obrigada, vovô Betta, por ter comprado isso. Bem... Pode cair muito. Opa! Eu falei que pode cair muito e cair. Não pode misturar. Não pode misturar. Não? Não. Só no final. Sim. Pinky, pink, pink. Corante vermelho. Ok. Eu quero que fique vermelho. Eu vou botar bem novo. Ah, mas não é só essas coisas. Sim, coitado. Só tem risco coitado em mim. Eu acho que você deveria mudar. Porque eu sou o pai. Tem como mudar a produção? Tem como mudar a produção? Eu devo mudar dessa maneira. Não tem! Não tem! Não tem como! Ah, você acabou. Obrigada por misturar. Ok, vamos lá. Gente! 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 Que lindo! Não! 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 Você está misturando o meu. Obrigada. Parece sangue. É, parece sangue. Meu slime está sofrendo. A produção está falando de você. Tem! Corante amarelo. Corante amarelo. Bem, só corante, mãe. Só corante, corante, corante. Eu acho que você vai ficar laranja. Um laranja... Não, rosa, amarelo. Vamos lá, minha vez. Eu não gosto. Eu ainda tenho mais... Água boricada. Hum, não é verdade. Eu não estou vendo, tá? Eu acho que... Let me... Misturar esse papel. É sério? Eu não estou vendo. A produção está dizendo alguma coisa para mim aqui. Não sei o que é. A produção está dizendo assim. O sinal para mim. Acho que é pegar isso aqui. Ah! A produção disse o segredo. Vou dizer isso só para vocês. Coloca o meu caralho aqui. Coloca o meu caralho aqui. Coloca o meu caralho aqui. Não! Opa! Não! Caiu! Deixa eu pegar uma! O que seria se eu botar esse papel dentro? Coloca a cola! Agora ficou bonito Vamos lá Um, dois, três, quatro, tu tem seis Não Um, dois, três Ah, tá, esses daqui Não E o pergante não teve É o melhor, eu quero glitter verde Para que meu hidratante O último, pelo menos ele vai ficar molinho Mas ele não vai ficar clique Eu sei a produção Não, eu quero mudar O que? Não, porque repete Não, cola Não, cola, eu tenho Eu não quero pegar, eu vou pegar outra Não é verdade Sabão líquido Sabão líquido Não bota muito Botamos um pouquinho Que lindo Tá bom, já chega Pode não descrever mais Tá bom Ok Vamos lá Podemos misturar a produção Pode misturar Misturar, mistura Mistura, mistura Red Vermelho Laranja Tá ficando Pink Laranja Laranja Não, por isso o bebê Um, um vermelho bebê Salmão Gente, eu quero botar glitter verde Será que eu não posso? Gente, o meu Tá Eu botei glitter Mas não aparece aqui Eu queria um brilhozinho Eu sei Eu botei água boricada Eu botei água boricada O meu falta Pode colocar no meu? Pode Produção é boa Obrigado, produção Obrigada, produção Mais um pouquinho Não é bom Foi muito Aparei no tamanho da tampa, sabia? No tamanho da tampa Não Eu even Não Eu vou pegando aqui na mão É melhor não É melhor Vermelho Muito bonito Ai, eu queria botar glitter Gente, qual que vocês acharam mais bonito? O meu? O meu Não, pode botar no do meu pai Não, papai Não, papai Não resolve muito com água boricada Sabo glitter Sabo glitter não Sabo glitter é melhor Altair Ah Eu vi Essa é a moda atual de todas as crianças Como adulto eu não vejo muita graça nisso não Desculpa Mas é legal, Leandro É antistressante É E é verdade Isso é antistressante Mas é uma moda que toda criança gosta de fazer e brincar disso Eu lembro que é a primeira vez que eu fiz A gente passou mais de uma hora Foi, eu não gostei muito não Fui orgulhante O meu tá ficando Não tá Tá grudendo Produção, você pode me pegar alguma coisa assim? Um papel Eu vou misturar Eu vou misturar Vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh O meu ficou Também da colher, papai Hum? Eu quero descrudar também da colher Tá chegando lá Olha o meu aqui, ó Papai, ele não vai mexer na mão, né papai? É isso aí, gente Fazer slime É muito Legal E aí? Mas a gente tá pegando o pão Só que ele tem que me desgrudar dessa parte Quer ajuda? Eu quero Por favor, bata o seu Não, é melhor não bater o seu Porque é a minha mão Mas ele vai dar certo Pega dois bordos Pega dois bordos Pega dois bordos Olha aí Tem que mexer também, né? Você vai mexendo ele? Sim E aí? Ficou esse slide vermelho? Sim E o meu? Slide Qual dos dois você mais gostou? O meu aqui, ó Parece uma melancia Só que sem sementes Gente, tchau Um abraço pra você E Tchau Beijos Aqui, ó Vamos perto Eu vou levantar daqui Beijos pais brincando de slime Ai, não dá Tchau Uou Tchau 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 Obrigado.